Fala educadores de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar um guia prático de como utilizar o Mentimeter nas suas aulas. Se você não conhece, essa é uma plataforma digital muito útil, que te permite criar apresentações interativas para os seus alunos. Então eles vão acessar um código com o celular ou com o computador, e eles vão poder responder perguntas e ver esses resultados em tempo real. É muito interessante nesse contexto de distanciamento social. É importante falar aqui que além do Mentimeter existem outras plataformas que também fazem isso de uma forma diferente, às vezes com uma funcionalidade melhor ou, enfim, mais diversificada. Então, no final do vídeo eu vou mencionar outras plataformas interessantes para vocês, e é por isso que é muito importante que vocês assistam até o final. Agora, sem mais delongas, vamos ver como é que funciona essa tal plataforma. Vem comigo! Então, pessoal, o Mentimeter é uma ferramenta paga, mas que tem uma versão gratuita. E depois que você faz o seu login, que também é gratuito, você vai aparecer numa tela mais ou menos como essa, com as apresentações antigas que você tem, mas vai clicar aqui nesse botão de nova apresentação para a gente conhecer essas funcionalidades. Vou chamar aqui de teste, e a gente vai ver o que dá para fazer com essa plataforma. Então, depois que carrega, você tem uma tela mais ou menos como essa, onde você tem os seus slides, e aqui as configurações que você vai acertar ele. Então, você tem diferentes tipos, depois você arruma o conteúdo deles, por último, você customiza em algumas questões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por exemplo, vou criar um slide aqui de múltipla escolha, e fazer perguntas de português, por exemplo. Então, pensando aqui numa aula que eu quero falar de conjugação verbal, eu pergunto, qual a conjugação do verbo por? Bom, depois que eu pergunto isso, eu posso adicionar aqui as opções. E aí, uma vez que você montar isso, você pode colocar uma imagem, mudar o tipo do resultado, então se vai ser barras, donuts, pizza, enfim, tem várias opções aqui, e acertar, por exemplo, quais são as respostas corretas, você pode definir aqui, você pode definir os resultados em porcentagem, ao invés de respostas, e, por exemplo, colocar para várias pessoas responderem. Então, estou colocando aqui várias opções. Bom, você pode aqui, enfim, organizar outras coisinhas. Se você for para a parte de customização, você pode acertar coisas como fechar a votação, mudar as instruções que aparecem aqui em cima, que eu vou falar mais tarde, e mudar os resultados. Mas eu acho que agora está bem organizadinho aqui o que eu queria mostrar. Legal! Então, esse aqui é um slide de múltipla escolha, já já eu vou mostrar como que ele aparece para o aluno. Vou criar outro slide aqui, agora não para uma aula de português, mas para uma aula de história, por exemplo. Quero falar de Oriente Médio. Então, eu posso usar esse recurso aqui, de Word Cloud, de nuvem de palavras, para montar uma forma muito interessante dos alunos interagirem. Posso perguntar, por exemplo, o que te lembra o Oriente Médio, ou do Oriente Médio? E aí o aluno pode contar aqui que tipo de coisas, que tipo de palavras remetem ele ao Oriente Médio. Vou mudar aqui o número de entradas para 1, e vou colocar que ele pode responder várias vezes. Tudo bem? No futuro vocês vão ver por que isso é legal. Por último, queria criar um slide aqui para uma aula de geografia, por exemplo. Imagina que a gente continua no assunto de Oriente Médio, que é falar, por exemplo, da crise entre Israel e Palestina, e os conflitos, mostrar a importância geográfica disso, mas os alunos não sabem nem onde fica Israel no mapa. Então, você pode usar aqui essa opção de, por exemplo, marcar na imagem e fazer um exercício com eles, para eles entenderem melhor como funciona a geografia, a cartografia do Oriente Médio. Então, vou selecionar aqui uma imagem, nessa opção aqui, e vou pegar uma imagem do meu computador, que eu já tinha separado, que é um mapa do próprio Oriente Médio. A gente vem aqui nesse mapa, por exemplo, salva ele aqui. Você pode colocar a acessibilidade, por exemplo, do mapa do Oriente Médio. Beleza. Então, agora que a nossa imagem carregou, eu posso perguntar aqui, por exemplo, onde fica Israel no mapa? E aí os alunos vão responder no futuro. Então, beleza. Agora que a gente já tem três perguntas bem estruturadas, vamos ver como que fica, tanto para o professor, quanto para o aluno, para enxergar todas essas questões. Então, eu vou clicar aqui no botão de Present, e aí a gente vai ver a apresentação do lado do professor. Bom, quando você clica para apresentar, você vai ver uma imagem como essa, que é o que você tem que transmitir para os seus alunos, botar na apresentação dos slides. E aí tem a pergunta aqui, e essa mensagem para você acessar o mente.com e o código. É por aqui que os alunos vão fazer essa conexão com a sua apresentação. Então, o professor usa o Mentimeter, e os alunos entram no Mente. Vou mostrar aqui para vocês como que fica. Então, eu vou entrar aqui em mente.com, copiar o código que tem aqui na apresentação, para a gente poder acessar. E a gente pode entrar na apresentação colocando o código bem aqui. Se eu sou um aluno, eu vou ver uma pergunta como essa. Só que aqui está aparecendo que não está disponível para votação. Vamos abrir a votação, né? Que é naquela parte que eu estava mostrando do custo mais. Então, aqui, você vem e coloca aqui para abrir a votação. Agora sim, se você apresentar novamente, vai dar para ver, de fato, dá para interagir. Bom, agora sim, se eu acesso aqui a votação, eu tenho a opção, qual que é a conjugação do verbo pôr? Vou colocar aqui segunda conjugação. Aí, bom, que legal. Vou recarregar, ver se eu posso responder outras vezes, né? Pensando que eu sou outros alunos aqui. Quando eles olham para o slide, eles vão ver algo mais ou menos assim, ó. Você vai vendo que as respostas vão aparecendo aqui na tela, né? É muito interessante. Legal. Passamos por esse da múltipla escolha. Vamos para o próximo slide. O que te lembra o Oriente Médio? E aí, aqui, a gente também, como aluno, tem um espacinho para mandar as suas perguntas. Então, ah, o que me lembra o Oriente Médio? Não sei. Vou colocar aqui, mundo árabe, por exemplo. Na nossa apresentação, a gente vai vendo a nuvem com as palavras que os alunos vão respondendo e as que são respondidas mais vezes vão ficando maiores, né? Com maior frequência vão ficando assim. Então, é uma forma muito leve de interagir. E o outro modelo que eu mostrei para vocês é o de marcar na imagem. Então, eles vão ver esse slide aqui. E na hora da votação, eles vão ver a imagem e também vão ter uma bolinha para arrastar para onde eles acham que fica, por exemplo, esse raio no mapa. Eles mandam a resposta deles. E você vai poder ver no slide, né? Onde cada um clicou. É uma forma muito interessante de interagir. Aqui eu dei exemplos de aulas de português, geografia, história. Mas dá para usar esse mesmo princípio para trabalhar a anatomia, na biologia. Dá para montar perguntas abertas, que é um outro recurso que tem aqui dentro. E é muito interessante de conhecer todas as possibilidades que o Mentimeter te permite. E se você achou que alguma dessas dicas te ajudou, de algum sentido, não deixe de deixar a sua curtida aqui no vídeo, comentar qual foi a ferramenta que você mais gostou de ver no Mentimeter e se inscrever para não perder nenhuma novidade relacionada à educação e tecnologia que nós postamos por aqui. Vou mostrar agora, ou pelo menos mencionar, algumas das outras plataformas que também trabalham nesse sentido. Então, além do Mentimeter, você pode usar, por exemplo, o WooClap e também o Slider para construir essas apresentações interativas. Eles têm outros recursos, como, por exemplo, um sistema de julgamento que o aluno pode falar se ele concorda plenamente, discorda plenamente, ou é neutro com relação a uma questão. Tem esse de marcar a imagem com outras funcionalidades, em que você pode mostrar uma região de resposta certa. várias opções muito interessantes. E se por algum motivo seus alunos estão num contexto presencial e a conectividade do celular deles não é tão boa, você pode explorar o aplicativo Clickers, que usa de QR codes, e aí só o celular do professor é necessário para pegar a resposta dos alunos. É muito interessante pesquisar também. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira. E comenta aqui para a gente como que vocês usam o Mentimeter no seu dia a dia. Um abraço para todos e até mais.